Amo ao Senhor, meu Salvador, anelo Teu, bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca Tua face e quer viver para Ti, pensar só em Ti. Romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé. E ser revestido de glória e poder, ama o Senhor. Amo ao Senhor, meu Salvador, anelo Teu, bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca Tua face e quer viver para Ti, pensar só em Ti. Romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé. E ser revestido de glória e poder, viver para Ti, pensar só em Ti. Romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé. E ser revestido de glória e poder, ama o Senhor. E ser revestido de glória e poder, ama o Senhor. Amo ao Senhor, meu 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 Senhor.